Música 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 Amém. Amém. Esse é o que você pode falar sobre isso, ou seja, por que eles estão fazendo a mais sério? A gente vê, mas você mais me dá, mas eu aviso ali, eu a minha mãe, eu ia falar, eu veni a me, e eu sou eu todo de vocês, não se você pode falar, e eu vou falar isso, O que é isso? Vitor não está aí, ele já diz o quê? Você sabe que o pessoal não está fazendo nada, mas isso está agora. E aí, o que é que você quer dizer? Você não vê que você está usando a B.A. Você tem que irら Maya e irmã e irmã e irmã e irmã e irmã. Você está aqui e irmã. Amém. 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 Amém.